Fala galera, Gabriel na área mais uma vez trazendo hoje mais um vídeo da nossa série Vida de Fazendeiro no Farming Simulator 18 no Android Então eu tinha dado uma pausa na série, fazia algum tempo já que eu não trazia mais vídeos aí na série Mas eu vou estar retomando aí agora Então eu vou dar uma aceleradinha enquanto eu vou fazer essa missão Que vamos ver primeiro a missão Trouxe um reboque de milha, pode pegar nele e entregá-lo no porto Vou lá pegar bem ligeiro e daí eu já volto Então galera, voltando aí, acabei de fazer a missão né Já entregamos a carga ali Então agora o que eu vou fazer Deixa eu ver Vamos voltar lá pra minha terrinha Pegar aí, fazer aí umas plantações também né Esse vídeo aqui é mais pra gente não botar em ordem E que esse tempo que eu parei de fazer a série ficou meio abandonado E vamos colocar em ordem então aí o nosso farm aqui né Já estamos com 183 mil aí E... 210 Já vai dar pra gente comprar alguma coisa né Eu não comprei nada ainda Olha o caminhãozinho lá passando Eu vou ver o que a gente vai comprar né Aí a nossa cafeira Esse campo é nosso Acho que vai dar pra nós plantar aí Vamos plantar alguma coisa Deixa eu botar aí a sementeira Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu pegar ela Deixa eu pegar ela Dei uma empurradinha nela ali Pegar aí a sementeira pra plantar alguma coisa Beleza, pegamos Vamos plantar canola então aí Também vou dar uma aceleradinha aí no vídeo Enquanto eu planto a canola Quando o blockchain é começando Quando as flores vão crashing E o coração é meu próprio E o tipo, o trongro de arregida E o tipo, o tipo, o tipo, o tipo O tipo, eu quero ir pra gente E o tipo, eu quero ir pra gente Hoje eu vou pra gente Eu quero ir pra gente E o tipo, eu quero ir pra gente Amém. Amém. Amém.